Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck, seu beck! Seu beck! Seu beck, 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 seu beck! E aí 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 E aí